Cheguei em Blumenau, aqui é... não, tô brincando, tô num hotel, muito calor aqui, estou no verão, aqui eu já vi no inverno, é muito frio, no verão é muito calor, tá fazendo sensação térmica de mais 50, então vim tomar um ar, mas acabei de chegar em Blumenau, fiz navegante de Blumenau de Uber, deu R$ 65,00, vou botar aqui o valor certinho, e demorou mais ou menos uma hora de viagem, então inscreva-se no canal, ative as notificações e bora pra rua, bora pra Blumenau, partiu? Oficialmente Blumenau, hein? Botei no Google e abri caixinha de perguntas no Instagram, então se você não segue, siga aqui, e olha o que me indicaram, o Castelo da Havan, o famoso velho da Havan, vocês conhecem, né? Ficou famoso aí no mundo todo, e então, esse é um dos pontos turísticos da cidade, eu achei engraçado, inusitado, mas vamos lá. Já subi aqui, tô na porta aqui, pra entrar na igreja, não sei se pode filmar lá, mas ela foi construída com pedra de granito vermelho e com vitrais, que produzem um efeito muito característico na iluminação interna, então eu já entrei aqui, né? Vou entrar de novo agora pra ver se pode filmar, e realmente é muito bonito. E lembrando que também em 2010, segundo o site da igreja, algumas reformas foram inauguradas, então tem mudanças aqui. Então vamos entrar aqui pra ver como que é um dos pontos turísticos aqui de Blumenau. E aqui a igreja, e lá, aqui em Turradinho também, o famoso castelo aqui da Havan. Aqui na sombrinha, pra mostrar pra vocês aqui o Tunga, aqui que rola o desfile da Oktoberfest. E aqui o pessoal fica concentrado, o principal bar aqui, o pessoal fica concentrado antes de ir pro pavilhão lá na Vila Germânica. Então aqui sempre tem cerveja gelada, e muita gente também fica geral aí, arrumado, fantasiado. E depois chega aqui meio-dia, assim, almoço, almoça aqui, e depois quando dá umas 6, 8 horas, dependendo aí da sua vibe, vai direto pro pavilhão lá na Vila Germânica. Cheguei nesse verão, calor, mas aqui é bem bonito, tem um teatro com Carlos Gomes. Fica aqui bem pertinho de tudo, dá pra fazer esse tour aqui, andando. Lembrando que Blumenau foi fundada em 2 de setembro de 1850 pelo Dr. Blumenau, alemão, por isso que deu o nome da cidade. E nessas também tem várias histórias, entre elas aqui o Teatro Carlos Gomes. E a primeira das obras aqui foi concluída em 1979. E depois, 1 de julho de 1939, teve o dramático musical Carlos Gomes. E daí, pra cá, muita coisa mudou. Lembrando que em 2006 a 27, de março de 2006, teve toda essa reestrutura aqui, e melhoraram muito aqui o Teatro Carlos Gomes. Então, deve ser bem bonito. Eu quero voltar aqui com calma, pra poder assistir um espetáculo aqui, porque é onde tem história, tem coisa interessante acontecendo dentro. Contando a história, um pouquinho da história de Blumenau, né, aqui em frente à prefeitura, uma das partes mais importantes aqui da cidade. Blumenau era habitado por índios, e mesmo antes da fundação da colônia Blumenau, já havia famílias estabelecidas aqui na região, nas Baixas do Ribeirão, Garci, do Rio Itajaí, a Sul. Então, essa parte aqui, em 1850, quando o filósofo alemão, o doutor Herman Bruno Otto, alemão, obteve do governo provincial uma área de terras de duas léguas para estabelecer uma colônia agrícola, com imigrantes europeus. Assim, se deu Blumenau, um pouquinho da história de Blumenau, que é realmente fantástica. Então, vamos continuar nosso tour, aqui você consegue fazer esse tour todo mais pausado, ou pode fazer mais rápido, se quiser, né, pode ir andando, eu fiz esse tour ponto a ponto andando, porque eu gosto bastante de explorar, mas não é tão, mas é bastante coisa, dá uns 5 quilômetros tudo, mas assim, como eu gosto de andar, para mim é sempre um prazer. Trago uma água, se tiver calor, e se tiver frio, trago um casaco. Vamos continuar aqui o nosso tour por Blumenau, em Santa Catarina. Álvaro, você não fala onde estão aquelas placas com o coração para tirar foto. Em frente à prefeitura municipal, você encontra. Então, você consegue tirar aqui a foto bem bacana e colocar aí no seu Instagram ou em outras redes sociais. Inclusive, ó, me segue aqui, porque tem bastante conteúdo lá também. E vamos seguir nosso roteiro. Cheguei em Vila Germânica, aqui em Blumenau, onde acontece a maior festa do Oktoberfest do Brasil. Que saia da América Latina aí, que saia uma das 3, 4 principais do mundo. Acho que só pede para o Oktoberfest lá de Munique, que eu fui também, tem no card aqui em cima, e aqui é sensacional. Como a gente não está em período de Oktoberfest, o pavilhão fica aberto. E a gente vai conhecer agora juntos, porque eu só conheço ele em clima de festa. Tudo cheio, abarrotado, e agora não está assim. Então, bora, bora ver o que tem aqui. E aqui é a parte aberta, aqui, ó, onde rola o Oktoberfest, a Vila Germânica. É bem bonito, é bem legal, tem uns parquinhos aqui. E lá dentro é onde rola o Fê, é onde rola, é onde tem os pavilhões, tem vários pavilhões aqui, que acontece a Oktoberfest. E geralmente é muito legal, eu sempre aconselho vir durante a semana, porque sexta e sábado fica cheio. Nos últimos anos não ocorreu por causa da pandemia, mas mesmo assim é uma boa pedida quem ainda não conhece. Agora a hora da degustação aqui, ó, uma Pilsen mais uma também Red Ale. e uma Pilsen, vamos ver aí qual é a melhor, vamos ver se eu lembro, hein? Tomando a cervejinha aqui, degustação Bia Vila, muito bom. Ó, 30 reais, 3, 4 degustações, então vale a pena, hein? Bom, hein, bom, hein? E aqui como vocês viram tem pouca opção de cerveja, são apenas, apenas o deboche 40. Aprovado, hein? 150 ml cada um aqui, ó. Fazer um estrago aqui. Então na Vila Germânica, Bia Vila, muito legal, tô esperando o meu almoço também. Esse é meu passeio todo aqui pro Blenau. Espero que vocês tenham gostado. Ainda não acabou, mas tá quase, infelizmente, no final. Então, tchim, tchim. E quando chegar o almoço, eu mostro aqui pra vocês. Pera aí, né? Agora tem que tomar. Boa demais. Ó, a comidinha já tá aqui. Feijãozinho. Cerveja quase não tem. Tem um pouquinho ainda ali, ó. Então, vamos atacar aqui direto. Guarnieri. Cachorro veleiro. 6% IPA. Mas foi a melhor, uma das melhores IPA que eu também, hein? Ela é saborosa, encorpada. Tem 6% de água. Isso pode pegar no final da noite. Mas vamos lá, vamos continuar. Tchim, tchim. Prove. Tchim, tchim.